Oi, gente! Vocês estavam com saudades do ULT? Oi! Casa é babada? A casa é babada? Olha! Muita Coca-Cola, o sódio lá em cima, as crianças tudo no problema da pressão. Todos os desafios. Ah, que eu me esqueço! Sete semanas consecutivas nós vamos estar juntos nessa jornada competitiva. A apresentadora é linda e eu tenho certeza que ela foi instruída pra apresentar da forma que ela tá apresentando. Ela não tá fazendo nada de errado, mas é zero natural. Parece a Angélica apresentando o programa Estrelas com um monte de gente jogando videogame. Tipo, novamente, não tô falando mal da pessoa, pelo amor de Deus. É só que o formato, né, pra mim não tem naturalidade assim. Mas com certeza ela foi instruída pra fazer dessa forma. Pra saber se eles estão nervosos, o que eles trouxeram na mala. Ai, o que eles trouxeram na mala, gente? Foi um sonho estar aqui. Esse é gatinho, caiu o vapo. Ai, é midi, tipo meio? Ai, nossa. Ai, eu nessa casa. Ai, eu nessa casa. Aqui ia ser muito, muito midi. Tipo meio, bota no meio. Tipo midi. Ai, que delícia. Não dá certo não, gente. Ultimamente eu tô ficando naquelas véia tarada. Eu, hein? Ai, esse tem cara de bolsominion. E joga de suporte. Cara de que ainda é na minha cara até eu parar de jogar diname. Fala tudo, Betão. É o bom que ele é lébita, né? O cheiro de testosterona. O cheiro de macho nessa casa. Ai, alguém joga com medo. Todo mundo na banheira pode vir, galera. Vamos. Ai, ganhamos. Esse aí é gato. Esse... Como é o nome desse aí? Cai o vapo. Nossa, dá na minha cara até quebrar meu dente. Olha lá. Fiquei até emocionada, arrotei. Eu gosto de homem assim, ó. Grande, largo. Aff, Maria. Será que ele joga no meio? Será que ele não quer me carregar não? Enquanto eu jogo diname? Ai. Eu vou curando você. Eu jogo de sona. Toma, Ninho. Toma. Ai, não. Não dá, gente. Eu tô muito velha pra essas coisas, gente. Eu sou velha pra esse tipo de coisa. Eu olho assim, eu falo. Ai, gente. Eu já nessa casa já tinha pegado uma cerveja, um cigarro. Tinha pegado a minha calcinha, ficava lá na varanda. Fumando um cigarro. Ai, ai, tudo bem? Ali, bota os aplicativos aí. Bota o churrasco. Basta. Toma. Ai. Morreu a cama. Ai. Tem que ser um vapo. Porra, que delícia. Esse macho, caralho. Olha essas costas. Não tá pra mostrar. Tá, estralar assim. Agora você vai me comer. Bom, daqui da casa eu já conheci o Sleep Bubble. Mas você não me conheceu ainda, meu amor. O seu eu tá aí, que você ainda não me conheceu. Eu tenho ele bloqueado em todas as redes sociais, porque ele ficava meio perturbando e eu não gosto de ficar discutindo. Eu era bem insuportável mesmo. Eu fui bem chato com várias pessoas. Que as pessoas são diferentes, elas falam o que é atrás do computador. É normal, mas eu sei que quando tá pessoalmente eles são diferentes, eles vão tratar você de outra forma. Ih, ela jogou, viu? Atrás do computador, a senhora é corajosa, né? Era a senhora que tava falando aqui, eu jogava de nome. Era. Era a senhora que tava me xingando na sua loquê. Pois fale agora. Quero ver se você tem buceta. Fale agora na minha cara. O que faz você engolir aqui essa almofada? E aí, foi em 2014 que eu conheci o Val e eu... Uma carinha de um olhaço carado de gay esse tempo. Se você é gay, não é? Tem uns brilhos nos olhos de gay. E aí? Estão sentindo o peso da responsabilidade? Estão sentindo o peso! Ai, que delícia! Esse é bonito. Eu faria... O que eu faria? Eu faria esse, faria esse, esse. O Vapo. Esse aqui não. Muito magrinho. Esse aqui também, só. Acho. Sóbria. Com tesão todos. É o meu jeitinho! Tem dois cariocas aqui, né? Tem o Vapo e tem o Raquelinha. O Vapo é carioca? Pois então, a mira no meu cu e a tira! Ai, que delícia! Eu acho que vou dar uma nanavada, hein? Nanada! Nossa! Quase me engasguei. Vou dar uma mamada. Falei, gente, me leva. Cadê o dinheiro? Ai, gente. Sai, mente! Mente poluída! Eu vou mandar algo, uiii! Não tem porta no quarto, não? Não tem porta, não, mano. Nossa, é minha mãe. Ih, não tem porta no quarto? Exibicionismo, a mamada para todos verem. Adoro. Gente, não tem porta, como é que eu vou fazer o meu sexo? E vocês dormiram? Deu para descansar? Naquelas, né? Ah! Eu tô apaixonada. Puta que pariu, fodeu. E come! Entendam que um jogador profissional e um campeão, ele não é um campeão só quando ele vence. Ele acorda sendo profissional, ele vai dormir sendo profissional, ele treina fundamentalmente sendo profissional e sendo campeão. Não é um dia só que define onde vocês vão chegar. Será que vocês estão preparados para isso? Olha como ele é apresentadora! Vamos falar de prêmios? Quem ganhar vai receber um pirocão de plástico de 27 centímetros, lubrificando naturalmente. Se eu tivesse lá, já começava logo a bater cabelo. Tá, 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 tá. Vamos pra cima deles, caralho! Já começava bem assim, bem escandalização. Essa é gay também. Essa é de pantacurta. Você é uma gay também, obviamente. Essa aqui não tirou a camisa, né? Que ela tem um negócio aqui no braço. Ó, com a calça dela trincando, o cuzão lá pra cima. O jeito que ela bota pra trás, ó. Eita, que magrelão, ó lá. Não preciso nem falar, né, gente? Magrelos. Que sabor explode na boca, sabor. Preparados? Ah, não! Ah, não! Não! Ah, não! Eu tô muito triste. Eu tô muito triste. Eu tô muito decepcionada. Eu tô triste, decepcionada, injuriada, com raiva. Vá, meu amor! Como? How dare you? Como você atreve de camisa? Ave Maria! Bate, bate, bate na minha cara! Já coordenou qual seria a função de cada uma, mesmo sem saber como... A sua função, quem vai dizer, sou eu, Vargas. Deixa que a barona já fala o que você tem que fazer. Fica calado. Como é que seria a prova? A gente tá fazendo muito bem. A gente já... Deixa com a barona! Esse ali... Ah, ele é um gostosinho esse aqui, gente, ó. Nossa, ele é um... Adoro uma pancinha assim, gostosinha. Ele tem as pernas bem grossinhas. Adoro, eu acho tudo. Valeu! Olha as panturrilhas dele como é grossa, mano. As pernas, tudo, né? Adoro perna grossa. Eu tô no cio sempre, todo dia. Eu vivo no cio. Minha vida é um cio. Os meus amigos, eles me consideram uma pessoa muito alegre, muito divertida. Alegre e divertido? Você é gay, por acaso? Porque você definiu gay agora, alegre e divertido. 58 segundos, menos de um minuto, com um tempo total de 4 minutos de prova. A equipe vencedora, que vai levar uma super vantagem pro próximo desafio combate... Qual é? É a equipe azul. Olha! Jesse Rainha junto com o meu macho! Caralho! Foi isso que eu pedi, porra! É isso que eu queria! É isso que o Brasil tá precisando! Porra! Arrasou! É papo! É isso! Quem que é o mais podre? O mais... Nossa, esse menino... O brasileiro de todos. Eu joguei com o filho, ele mandou bem. A pessoa não é podre, pelo amor de Deus, cara. Vai, vai. Entendeu? Você tomou uns rookies... Não, eu não tô falando mal, entendeu? Tipo, teve umas misplays, tá ligado? Por isso. Mas a farpa dele, o que ele disse, em geral, é que você não tem dedo. Essa gay... Eu não sei se isso é gay, mas tem cara daqueles gays barraqueiros que ficam fazendo picuinha, fofoca, intriga. Olha o jeito que ela fica lá na frente, olha. Com a calça dela, esse tênis. Olha o jeito que ela fica. Ela falou que você não tem dedo, você vai deixar a mona! E aí você vai deixar a gata! Gente, vocês viram que incrível que tá a nossa sala. Depois eu vou mandar mensagem pra Cami pra me dar umas dicas de look pra ela. Esse look não tá valorizando ela. Essa blusa social com essa calça na mesma cor, não tá valorizando. E ainda é escura, deixa ela mais apática. Ela deveria ter feito uma sobreposição. A blusa também do Diogo tá... Não vou nem comentar. O Takeshi tá mais arrumadinho, ó. Tá uma coisa mais esporte, tem um jeans trazendo a jovialidade. Uma coisa lindo cruz, né? Mas a Cami, o look dela não tá babado. Ela precisa urgente de um gay pra botar um look nela babado, sabe? Botar uma camisa estampada com a jaqueta por cima. Uma calça, um tênis fino. Né? Um close. Vamos lá! Dá o nome, Jesse! Eu quero close! Selva! Nidalee! Olha como ela vem. Pessoal, o Nix tá muito à frente. Já tá terminando as galinhas. O look, ele começou no bloco. Mas eu não entendi. Era pra ser... Era pra... Não, mas aí a Jessie foi pra Disney. Foi pra... Ela tem... Era uma prova de limpar, fazer os campos mais rápido. Ela foi de Nidalee. Bom, rapaziada. Vocês mandaram bem, hein? O looks, principalmente, que fez um clear show de bola. Marabéns pra vocês. As dianas brilharam. Bom, só que eu tive algumas... Eu escolhi certas coisas ruins. Eu peguei campeão que eu não deveria. Eu tentei a... Sim, minha velha. Você também moscou, né? Vai limpar de Nidalee? Nidalee? Angel, Vapo. Bom farm. Boa prova. Pode startar. O Vapo de Catelyn. Sempre entregando a maioral. Tem como não. Você ainda bem mais alto que Catelyn. Acabei me frustrando um pouquinho. Porque eu esperava que ele ia com outra coisa. Que ele ia com mulher que ia me dar o win. Porque eu acho que faz mais estilo de jogo dele. Mas ele acabou me surpreendendo. Ele joga muito bem. É um dos adversários mais fortes que eu tenho aqui na casa. Então, mérito dele. É só o Vapo, cara. É o Vapo. Aproveita enquanto você pode. Ah, meu Deus, Vapo. Ah, meu pai. Tá me decepcionando, hein. O ensinamento de hoje, a dica de hoje é que às vezes é melhor entender a prova do que cair numa armadilha feita por vocês mesmos, sabe? Então, fica aí o aviso. O fecho! O fecho! Se liguem, até amanhã. Ah, não tem uma cervejinha depois das provas? Não tem uma dose de gin? Mano, vocês têm que parpar, velho. Vocês têm que desconcentrar os caras, velho. Esse looks é uma cobra. Cara, se isso não for uma gay, o pássaro pensa e não me embofe cobra. Só agora querendo fazer confusão, querendo fazer barbarização. O que que é isso? Oi? Foi, ganhou. O nome bordado atrás é uma coisa que, tipo, é nem explicável você realmente. Não sei porque essa guerra não me é estranha. Não sei. Acho que eu já vi ela em alguma foto de rede social. Não sei se a gente já trocou nudes. Alá! Não, né? Lógico que não. Ele me lembraria. Pode ser assim, ó. Ó, imponência. É imponência, senhora. O que é isso? De gominagem? Olha só. Todos uniformizados. Muito chique. O bofe, ó o bofe, ó o bofe. Ó o bofe. Esse menino é louco, Mona. A da cama tá melhorzinha. Só a calça que eu achei feia. A calça poderia ser um outro tom. Se a calça fosse um preto jeans assim, um pouco mais lavado, ia ficar mais bofe, mais legal. Essa calça é muito feia. Essa calça de afaiataria, ó. Mona, a camiquete, eu preciso de uma dica da barona pra se vestir bem, que tá? Uau. Tá aproveitando o quê? Um drag queen. Pode entrar. Eu ia pensar com o perucão. Vrá, vrá, vrá. Jogava assim, vrá. Ut, let, Ut, me chama pra ir nesse programa? Eu vou. Se me chamar pra dar um close, eu vou, viu? Vou até pensar se eu vou cobrar cachê. Se a experiência for legal, eu vou ter, eu vou montada. Gente, agora vamos chamar lendas do League of Legends pra vocês. Um drag queen que faz de história. Pode entrar. Aí eu, pá, 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 capiru. Eu ia chegar bem assim. Subira close, pode entrar. E aí, pessoal? Oi, gente. Prazer estar aqui com vocês. Namastê, namastê a todo mundo. Caraca! Oi, Cammy. Oi, Daquete. Tudo bom, pessoal? E hoje eu vim falar com vocês aqui do League of Legends, né? Ai, eu adoro. Tô super emocionada. O que é que é pra fazer? Não tem mais o que fazer pro time vermelho que simplesmente cai como moça. Vai no cor. Ainda faz um nele. Quer mais um? Vai ser acomodado. Lacre, 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 lacre. Foi babado. Nunca serão. Vamos, vamos. Olha que uma abusada. Nunca serão. Ha, ha, ha. Olha. Aguarda, monete. Mas aguarda. Que a tua hora vai chegar. A comunicação do time. Mas eu fiquei bem triste. O LRK não tem chance contra mim, nem a Jimmy. Na minha opinião, o Mi R é o meu único aniversário aqui. Tipo assim, dá pra... Mona. Ha, ha, ha. Mona. Esse bof eu não aceito, gay. Gente, alguém já dá o programa pra ele e fala assim, meu moço, é bom demais. É tão bom que você não precisa, você não pode nem ficar aqui. Você não tem condições de ficar aqui. O pessoal daqui é ruim pra você. Você tem que ir pro lugar só de gente boa. Entendeu? Mas nesse bof eu não aceito, gay. Quem tiver nação que é essa? Jess, eu quero que você amasse, minha velha. Tá nas suas mãos trans. Bebezinha trans. Pessoal, podem startar. Boa sorte a todos. Obrigado, madrinha. Bem-vindo a Samuels. Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Você vai morrer! Eu falei igual ela também. Gritando na cara do meu inimigo. Você vai morrer fila... Ah! Meu Deus, Jess, mulher! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! E o Thresh tinha que ter dado a lanterna pra Ophelius aqui, ó. Eu acho que ela não tava vendo. Ó, tipo, ó. Ela foi lá... Ela vai lá na frente, ó. Leblanc chegando aqui. Agora lanterna pro Ophelius pra puxar e ele reposicionar. Só que ela dá o W, pega o W, pega o E, pega o K, a corrente. Só aí que a Lunardelli tenta proteger ele, ó. Ó, aí ele usa ainda, vem da Val pra ir pra frente e não tomar o segundo dano da corrente, Mas toma Ela usa solare Ó, a lanterna ela usou pra shield Hum, foi uó Nossa, jogou muito mal Nossa, a Jessie foi massacrada Olha como desse a vida, ó Lá vem ela ultada, ó, a Jessie correndo ali de Olaf Olha o life que ela perde, olha isso Olha isso Tá, 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 um monte de life Tentou pegar a Leblanc, não conseguiu Gente, eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil Mas pelo amor de Deus, gente Por que que não faz essas gravações Desse momento no estúdio, gente Olha o tanto de muriçoca que tem nesse vídeo O triângulo de virtudes, né Os meninos vão falar um pouquinho Nossa senhora, que que é isso Não, e essa piscina também tá derrubada, viu Ai não, gente, ah não Agora eu parei pra ver aqui Tá legal não, essa piscina, gente, que que é isso Ó Não tinha uma manção mais babadeira não, da Rede Globo O melhor jogador juntando tudo isso, na nossa visão, foi você, Lux Você foi um cara que na precisão mandou muito bem no clear, pegou o campeão certo Se ele já se achava agora, então, tá lá no céu Eu tô me sentindo bem triste, mas eu vou tentar focar mais Mano, se eu tivesse aí, a gente ia barbarizar Eu falei, tô mandando a senhora pegar o que? A The Carrie? Errado, vamos de sono e Serafine nesse bote Vamos lacrar, mano, arrasou Uau A gente ia bem assim, eu ia falar com ela Ah, mas a gente vai perder, vai ser expulsa Foda-se, a gente já deu close Colocou o Instagram na tela, gata A gente viu pra casa pra ser bonita Jogabilidade é pra quem precisa Beleza, a gente traz de berço Aí, levando em conta a convivência de vocês Todo mundo se coçando, moleque, por causa dos mosquitos Eu não aceito, não, Gilete Ute Que mansão é essa no meio dos matos, porra? Eu vou dar pro Zeca Eu acho que ele conseguiu se estabilizar muito bem Olha, eu vou dar pro Vapo Porque eu acho que ele que realmente vai conseguir segurar o tranco Então hoje, essa noite, eu vou estar dando pro Vapo mesmo É a minha escolha, é a minha decisão Eu tô segura do que eu tô falando Tô esperando grandes coisas a serem, né Acontecerem, grandes coisas, enormes coisas Que eu tô esperando em contar Tá? Então hoje mesmo, eu vou dar pro Vapo Quer dizer, eu vou escolher ele Ai, louco Ai, meu Deus Zeca? Parabéns, congratulation Eu não ligo pra crítica e elogio de terceiros Eu sei quem eu sou, eu sei do meu potencial Nossa, que bofe amargo, Mona Chupou uma pica suja que deixou tão amarga Caralho Fala uma coisa boa da tua boca, fala uma coisa Elogia alguém, fala que o dia tá lindo Esse bofe só fala coisa ruim Ai, que não liga pra ninguém, que ele é melhor que todo mundo Que ninguém se compara, que ele não tá nem aí Ai, que bofe suportável, caralho Que ódio Até semana que vem Tchau, tchau Tchau É personagem Se é insuportável dentro de reality Pois eu já tô dizendo agora que eu não gosto desse personagem Se é ele ou se não é, foda-se Eu não gosto desse personagem Tchau 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 Tchau